Ó, jogou, muito bem, vamos mover, vamos mover, isso, vamos mover aqui ó, a maca, o motor, ó o motor da maca, dois cavalos, um do lado do outro ó, pegando o Bluefish, pegou não, vamos mover em volta né, é isso aí, presta atenção, ó, segura Brando, segura, tá só escapulindo, Eduardo, o cachorrão, segura esse trem pescador, ué, tá doido, cadê o Eduardo, Eduardo tá lá tirando um lá ó, é peixe pra todo lado gente, é demais, toda jogada pega um ou mais o Brando aqui, ó, eles são violentos né, isso Brando, tá aí, a arte é essa aí, vamos lá, carretinha, toca, 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 quando folgar você mete o braço, escapuliu, não né, não, escapuliu não, não, é porque vem nadando pra cá, aproveita, enjoy, tá cansado, agora um ouro né, aham, não tem dor não, vai, isso, vamos ao caio que você toca, não folga a linha não Brando, tá folgando a linha Brando, nossa Brando, isso Brando, cadê o peixe Brando, não é isso, pescador meu, eu te falo, é isso, segura esse trem, motor no cavalo ainda, não é escapulir não, mão, isso, e ok, isso, não vai escapulir não, isso, segura aí, pode ficar deixando cansado, fica do jeito que você tá montado no caiaque, lá que desce, isso, não preocupa não, fica assim, isso, isso, domina o peixe, tranquilo, esse escapulir não é problema não, o mar tá cheio de peixe, imagina, você pega os peixes do mar todo, levar pra mami, não deixa folgar, sempre peso nele, sabe, um pouquinho de peso, e sempre um pouquinho de peso nele, isso, cadê, 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 ó, isso, isso, Brando, isso, Brandão, ainda vai querer levar, Brando, isso, põe ele por cima, e esse, campeão, esse aí parece que tá bem pego, viu, esse aí parece que o politão faz, não, haja o braço, né, Brando, e o braço, tá doendo? sim, aí, você dá conta pegar com isso aqui? pois é, peraí, vamos ver, que aquela hora você fez mó regaço com ele, não deixa cair dentro d'água, não, segura, agora me dá uma vara aqui que eu vou, me dá uma vara que eu levo lá pra você pegar, ok? fez um bom trabalho até agora, deixa que puder levar pra você, peraí, deixa eu puxar pra cima, peraí, tá? peraí, Brando, deixa eu dominei ele melhor, deixa eu focar um pouquinho mais, peraí, tá filmando ainda, isso, opa, cuidado aí, vai escapulir, ó, isso aí já passou, foi o cabo, passa na guerra dele, isso, passa na guerra dele, passa na guerra dele, nossa, Brando, dá uma fisgada nesse trem, que é isso, Brando? não, tem que põe na guerra dele, no buraco da guerra, aí puxa pra cima, puxa pra cima, segura, segura, isso, segura, deixa eu ver se pegou mesmo, vira o baile, vira o baile, torne o baile, segura, vira o seu corpo, tá bom, tá pesado, né, ok, o Vudeira vai desligar, então, fala isso aqui, é pro Tilaô? fala, pro Pirí, pro Pirí, pro Orlando, então, um abraço, um abraço,